Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 18 de abril de 2023, são 8 horas da manhã e o Moro é artífice da lei que pode levá-lo para a cadeia a Procuradoria Geral da República usou o pacote anticrime engendrado por Moro para pedir a prisão dele a PGR citou aumento de pena para calúnia que virou lei graças ao pacote anticrime Projeto de Sérgio Moro no Ministério da Justiça um dos crimes citados pela Procuradoria Geral da República ao pedir a prisão do senador Sérgio Moro ontem foi fruto do pacote anticrime aprovado pelo próprio Moro quando era ministro da Justiça o trecho triplica a pena para crimes de calúnia que forem divulgados pela internet e na denúncia contra o Moro a PGR considerou que ele cometeu calúnia contra Gilmar Mendes ao acusá-lo sem provas e vender sentenças judiciais e cometer corrupção passiva a fala de Moro foi gravada em um vídeo que circula nas redes sociais na verdade outras matérias dão conta basicamente de que Sérgio Moro sabia que estava sendo gravado e aproveitou o vídeo para atacar Gilmar com uma acusação gravíssima a denúncia contra Moro considerou que ele cometeu calúnia por conta disso em documento enviado ao Supremo a vice-procuradora-geral Lindor Araújo mencionou um parágrafo do código penal que triplica a pena para calúnia e virou lei graças ao pacote anticrime do Moro aquele que previa excludente de licitude que era permissão para policiais matarem e que ainda bem não passou esse trecho do pacote anticrime que está no código penal desde 2021 diz o seguinte se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores aplica sem triplo a pena a pena triplicada vale para os crimes contra a honra que incluem calúnia, difamação e injúria o Moro deve ter engendrado isso com a finalidade de atacar aqueles que o criticavam por sua parcialidade que depois ficou comprovada o agravante foi aprovado pelo congresso e vetado por Bolsonaro em 2019 em 2021 os parlamentares deram a última palavra e derrubaram o veto naquela época Moro e Bolsonaro estavam rompidos agora são aliados de novo e o próximo passo de Michele e Bolsonaro na polêmica com Janja sobre os móveis do Alvorada é muito interessante porque nessa matéria aqui ela diz que encontrou os móveis do Alvorada e o próprio palácio do Alvorada detonado quando Bolsonaro assumiu o poder de certa forma então ela está acusando o Temer e a esposa dele, Marcela de terem detonado o Alvorada auxiliares de Michele afirmam que ela vai apresentar nos próximos dias fotos de como recebeu o palácio do Alvorada em 2019 quando se mudou para a residência oficial da presidência com o marido recém eleito o objetivo é mostrar que o local já estaria deteriorado quando ela e Bolsonaro se mudaram então realmente aí há uma crítica ao ocupante anterior Bolsonaro e Marcela que ficaram dois anos cerca de dois anos no palácio da Alvorada e em substituição a Dilma Rousseff que residia lá sozinha e a reação de Lula após a tentativa de golpe de 8 de janeiro rompeu uma tradição de 134 anos o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva coautor de obra acadêmica que analisa o 8 de janeiro diz que ao longo da história desde a proclamação da república os militares sempre foram chamados para conter crises como a do 8 de janeiro e isso mudou agora e o ministério da saúde publica edital com mais de 6 mil vagas para o Mais Médicos e o que é mais interessante nesse caso é o seguinte muito provavelmente o Brasil vai acabar fechando algum novo acordo com Cuba porque médicos brasileiros não vão se interessar em aderir ao Mais Médicos porque eles não querem ir para as regiões onde faltam médicos que são regiões afastadas bairros muito pobres então por isso já na outra edição do Mais Médicos não foi possível utilizar médicos brasileiros porque eles não queriam realmente ficar longe de shopping de bairros nobres e médicos de outros países vieram mais em quantidade menor porque o salário não é tão atrativo restaram os médicos cubanos que são médicos que atuam em zonas de guerra em regiões muito pobres há uma força tarefa de médicos de Cuba espalhada pelo mundo levando saúde aonde médico nenhum vai então essa nomeação, esse edital para nomeações de médicos vai esbarrar na ausência de interessados e o acordo com Cuba tem grande possibilidade de ser retomado e Anderson Torres perdeu 12 quilos na prisão e desistiu de um curso de eletricista a PGR pediu que o Anderson Torres seja colocado em liberdade usando tornozeleira sem poder sair de Brasília mas a possibilidade de o STF conceder essa prisão domiciliar quase isso, nem seria uma prisão domiciliar ele poderia circular por Brasília porém, desde que não deixe a cidade isso dificilmente vai ser aprovado pelo Alexandre de Moraes principalmente por conta de que ele vai estar solto e vai poder fazer pressões para atrapalhar as investigações e em busca de espaço no governo Lula o partido da Igreja Universal, Republicanos amenizou o vínculo com a igreja nos estados e pouco a pouco vai substituindo dirigentes estaduais ligados à igreja por políticos com bom trânsito na gestão petista o partido Republicanos deve deixar de ser o partido da Igreja Universal proximamente e postagens em redes sociais são o que mantém 40 dos 100 denunciados por Alexandre de Moraes na prisão pelos atos golpistas de 8 do 1 passados 100 dias daqueles atos ao menos 40 pessoas que permanecem presas e sem ter sido flagradas na invasão à Praça dos Três Poderes estão presas por incitar a violência na internet e o presidente bolsonarista do BC inventa aí uma grande história para simplesmente dizer que não vê a menor possibilidade de cair em juros de 14% que são da taxa Selic determinadas por ele e na verdade isso seria quase que uma condenação ao crescimento do Brasil nos próximos anos ele diz que o problema do juros alto no Brasil não é só o Banco Central é um problema de todos nós é um problema do Banco Central é um problema do governo é um problema das pessoas agora as pessoas viraram culpadas pelos juros a gente tem que trabalhar juntos para resolver imagina, ele para tirar um ponto percentual da taxa de juros ele quer mudar a sociedade brasileira essa sabotagem vai impedir o Brasil de crescer e isso precisa ser revertido há que jogar duro com esse sujeito ou ele vai sabotar o governo Lula e Lula se irrita com ataques de Zanin a Zanin e teme que a disputa ao STF atinja o governo porque realmente a artilharia contra o Zanin pesou muito tem inclusive fogo amigo da esquerda porque o Lula teria que nomear um negro ou uma mulher então realmente o Lula já deixou claro que essa decisão vai ser dele e ele está irritado inclusive com fogo amigo na esquerda que faz o mesmo jogo da direita e está tumultuando tudo e a esquerda mais uma vez fazendo besteira e a Aliados Bolsonaro diz que Carluxo continuará cuidando de suas redes sociais não se sabe de onde veio isso porque começou ou porque vai terminar mas é uma das esquisitices do bolsonarismo e da eterna briga do Bolsonaro com seus filhos problemáticos os seus garotos problema senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia um abraço para todo mundo